Todo dia um spoiler da retrospectiva musical da temporada atual O spoiler hoje tá um pouco diferente Eu tô com esse violãozinho de brinquedo rosa E tem um problema, eu não sei tocar e eu também não sei cantar Mas eu vou lançar um refrão aqui É bom pra vocês aprenderem, pra quando vocês assistirem a retrospectiva vocês saberem cantar É mais ou menos assim, ó, Valentia cantando, se liga Não, eu não vou me submeter A esperança não vai morrer Tenho medo, mas não vou me abater Meu destino eu vou escrever Aguardo você Tá bem no improviso ainda, galera No dia lá vai ficar bonitinho, bem produzidinho Pode ficar tranquilos O que a gente quer hoje são as novidades Nós temos um novo teaser, nós temos novas informações sobre o evento Cara, esse evento tá um pouco preocupante A gente já vai entender tudo assim que você deixar aquele like Não esquecer nunca de utilizar o código UNIVERSODS na loja Tudo junto ajuda demais, salva demais e mantém esse canal ativo E além de me deixar muito grato também, eu sempre vou ser muito grato pelo seu apoio Bora começar pelo novo teaser Ó, Hellwind Remix Basicamente nós temos aqui novamente um teaser sendo executado em modo reverso Mas o importante pra gente aqui, né, são as skins Nós temos aqui um visual melhorado das skins A toxina caótica O bola O bola o quê? Bola 1, bola 8 Eu acho que a gente vai poder escolher qualquer número E tá legal o skin, cara Não é a minha preferida do passe de batalha Ó, os agentes espectro e sombra aí também voltando Aqui nós temos o Miaus Clumidas Eu tô gostando dessa skin A princípio eu achei que eu não fosse gostar muito Mas eu tô gostando Interessante, conceito interessante E aqui a minha maior surpresa Surpresa positiva A Sky vai ter um estilo sem a máscara, meus amigos E na minha opinião, isso faz dela passar da pior skin do passe pra uma das melhores É isso na minha opinião, tá, gente Algumas pessoas gostaram dela mesmo com a máscara Eu tô falando do meu gosto pessoal Não estou aqui pra dizer qual skin é boa e qual skin é ruim Cada um vai gostar de um jeito e tá tudo bem Eu não gostei muito da Sky com máscara, né, com a máscara do fofo Embora eu tenha teorizado que a gente teria essa skin Mas quando eu teorizei eu comentei que se fosse realidade eu não ia gostar E de fato aconteceu A Tenitina eu tô amando a minha skin favorita É o Bola 8, vamos ver, né, vamos ver as customizações A Genta do Caos também, nós temos que ver como é que vai ficar Mas por enquanto eu diria que eu tô gostando do passe A gente não sabe se as 5 skins serão do passe Porque no ano passado foram 4 skins apenas, né Então pode ser que uma dessas skins aqui seja uma skin de loja Ou do clube, pode ser Eu diria que é uma das femininas Uma das femininas não estará no passe de batalha Se for 4 skins serão 2 masculinas e 2 femininas no passe Meio a meio Então se fosse pra jogar uma feminina pra loja Eu jogaria a Genta do Caos, né Vai pra loja As outras no passe, né Eu tô achando que a Sky vai ser de loja Tô achando isso, cara Caso você tenha perdido a picareta do Bola 8 É um taco de sinuca Legal, né Por que ele não tinha essa picareta lá no capítulo 2? Por que ele já não tinha essa picareta? Perfeito Essa skin pode ser legal, cara Pode ser legal Vai poder combinar outras cores Pode ser que ela fique legal E eu vi algumas pessoas comentando que gostou também Aqui nós temos uma visão melhor do Miausculo Temos uma visão melhor também da Toxina Toxina caótica Deve ter um estilo sem máscara também, né Aí vai ser legal também E assim, meus amigos Eu não sei se vocês repararam Mas anteriormente eu comentei que essa skin seria uma mescla da Tenitina com a Oceano Eu confesso que eu achei estranho Porque, cara, esse cabelo nem parece muito com a Oceano Eu não consegui identificar muito da Oceano Mas a informação vazou assim E eu repassei sem questionar muito Mas basicamente, segundo novas informações Na verdade, essa aqui é uma mescla da Tenitina com a Sorana A skin secreta da temporada 1 do capítulo 2 Cara, isso significa que o passe de batalha ficou todo ali entre as temporadas 1 e a temporada 2, né Eles não pegaram nenhuma skin da temporada 3 O que, na minha opinião, não é um problema, já que eu não gosto muito do passe de batalha da temporada 3 Na minha opinião, os passes de batalha da temporada 1 e 2 realmente são melhores Então, sem reclamações Essa skin ficou lindíssima, inclusive, né Mas vamos lá, meus amigos Vamos falar do evento O evento tá dividindo opiniões Como eu já falei aqui, vazaram poucas coisas Tem poucas coisas nos arquivos do jogo É um evento que cabe num pendrive, né Acho que são 30 megabytes de evento São apenas algumas imagens, na verdade E algumas pessoas estão acreditando que talvez a gente só tenha aqueles mini-eventos Que eu falei no vídeo anterior Mas segundo vazamentos, a gente vai ter sim esse evento no modo criativo Só que, aparentemente, não será um evento no modo criativo O evento será feito pela ferramenta UEFN Mas ele vai acontecer no Battle Royale Como qualquer evento O que a gente tem de oficial? A gente tem um pronunciamento oficial da Epic falando que vai ter um evento Inclusive, nós já temos uma data, olha só O evento acontecerá no dia 1º de novembro Às 19h30, no horário de Brasília 22h30, no horário de Portugal Então tá marcado Tem um horário pra acontecer esse evento A Epic anunciou que vai ter esse evento Possivelmente não se trata só dos mini-eventos que vão acontecer, não Aparentemente, as coisas são exatamente como eu comentei aqui Exatamente como elas vazaram Teremos mini-eventos pra antecipar o evento E às 19h30 do dia 1º a gente vai ter esse evento Um evento desenvolvido no UEFN Mas não será uma ilha do criativo Aparentemente, será o Battle Royale Será na ilha do Battle Royale Não necessariamente no modo Battle Royale Provavelmente vai ser um modo separadamente Assim como todos os eventos, galera Ó, a contagem regressiva aparecerá em duas horas Nesse momento ela já está no lobby Essa aqui é a logo do Fortnite Remix E olha só a visão do contador no lobby Nesse momento está desse jeito Também nós temos aqui o contador Lá em bobinas restauradas com a logo Exatamente como já tinha sido vazado O spray também está lá Então, meus amigos Ao que tudo está indicando Se trata de um evento Está funcionando tudo igual os eventos Tem um contador no lobby Vai ter um horário pra gente assistir o evento Não é uma ilha no criativo Que a gente pode assistir quantas vezes a gente quiser No horário que a gente quiser Inclusive, vazou que vai ter uma tela de inatividade após o evento O contador já está no lobby Já está na ilha Só que tem essa informação aqui, ó Aparentemente, a ilha, o mapa do evento tem um código Mas olha só O código do mapa criativo Provavelmente é apenas pra que eles possam mostrá-lo no jogo na descoberta Já que a descrição real menciona pra conferir o Nobero Royale em bobinas restauradas Então é exatamente o que eu estou falando aqui É um evento desenvolvido na ferramenta UEFN Mas não será uma ilha no criativo como qualquer outra Eles estão usando essa ferramenta Mas a maneira que vai funcionar é diferente Vai funcionar como qualquer evento que a gente teve Esse aqui é um novo teaser pro evento Dispensa comentários É a borboleta Quem conhece, conhece Essa borboleta esteve presente em vários momentos da história do Fortnite Tem ela no trailer da Rainha Cubo, né? Durante o Halloween da temporada 8 do capítulo 2 Tem ela no evento do Travis Scott Tem ela no evento do Cubo Kevin lá do capítulo 1 Tem ela no evento fim da crise 0 da temporada 6 do capítulo 2 Essa borboleta esteve presente em vários momentos aí Mais uma vez estará presente aí, né? Nessa nova transição de temporada De volta pro capítulo 2 Bom, e o Fortnite está aí atualizando as suas artes Do perfil oficial do Fortnite Você já encontra essa arte aqui É a borboleta Logo do Fortnite com as borboletas A imagem do trocação foi alterada Zero build Inclusive falando de trocação Bem que eles podiam trocar esse nome, velho Eu odeio esse nome, trocação Eu acho que a única coisa que eles deveriam trocar é esse nome mesmo Mas enfim A imagem do Battle Royale também Vamos falar de parceria? Olha só, aparentemente a gente vai ter o Low Rider do Snoop Dogg Como um veículo no jogo Sim Porque tem um novo veículo de colaboração com o codinome Smoke E se alinharia com o Snoop Dogg O codinome do veículo dele no Fortnite seria Fumaça Por que será? Eu não vou explicar essa referência aqui Eu não vou explicar Ele chegará também com uma roda e 3 decalcs Legal, cara Legal Mais veículo aí pra jogar no Battle Royale Vai chegar no Rocket League também, né? E uma nova mecânica aí que eu comentei recentemente Eu falei que era sobre parceria Olha só Aparentemente nós teremos o Nike Jordan chegando na próxima temporada Não vai ser uma skin dessa vez Vai ser um tênis Que a gente vai poder usar aí com diversas skins Na verdade, nós teremos muitos tênis diferentes incluído Nós teremos aí o Jordan 1S O Jordan 4S Nike Cortez Vai ser lançado no início do Fortnite Remix Já chega agora na próxima temporada Já vão trazer aí uma função nova de colocar tênis nas skins Cara, interessante É igual comentei Tomara que eles abram pra outros acessórios também Como chapéu, né? Mas interessante Eu gosto muito de customização Eu acho que vai dar pra fazer umas customizações Não vai mudar muita coisa não A gente tá falando de um tênis, cara É um acessório bem discreto ali Tomara que sejam preços acessíveis, né? Não é possível, né? 1.200 V-Bucks um tênis Aí não rola, né? Se for até no máximo uns 200 V-Bucks Eu acho um preço justo Eu acho legal Eu compraria um tênis no Fortnite por 200 V-Bucks 500 eu já acho meio carinho Bom, meus amigos Essas foram as notícias de hoje Todo dia Muita notícia Muito hypado aí pro Fortnite Remix Faltam poucos dias Faltam poucos dias pra retrospectiva cantada aí Comenta suas expectativas Enquanto você vai comentando Eu vou ficando por aqui A gente se vê com certeza muito em breve Sua força